E tamo de volta com mais Dragon Age 2, galera. Bom, é o final, né? A única quest que falta é The Last Straw. E nós precisamos nos encontrar com o Orsino. Lá na frente, lá em The Gallows, pra ver o que tá rolando. Vamos conversar aqui com o Bodan. A gente não falou com ele. Things have been very troubling these last few years, haven't they? I, uh... I was thinking that it might soon be time for my boy and I to move on. Hmm, eles querem ir embora? Pra onde você iria? Back to the merchant's life, I suppose. It's an honor to serve the champion of Kirkwall. Oh, make no mistake, but I'm getting older. It's time to see the Sandal's future. I'll stay on until arrangements are made. I hope that's alright. Hmm, eu poderia ajudar o Sandal. If you're worried about Sandal, I can help him out. Oh, well, that's mighty kind of you, but it's unnecessary. My boy's been offered a position in Orlais. Oh, loco. It seems the Empress herself found one of his enchantments and is intrigued. Can you imagine? Us in the Imperial Court. Caramba. Hopefully this business with the Templars doesn't get worse before we go. I worry about you, Miss Eyre. Caramba. O Sandal foi notado pela Imperatriz de Orlais. The old lady is scary. There is no old lady, Sandal. How many times do I have to tell you that? What's this about? Oh, my boy sees things sometimes. Says he saw an old lady standing by his bed. She has a scary laugh. Yes, well, there you go. Como assim, Sandal? Ele vê espírito? Quem é essa mulher? Eu quero ir para casa. Nós podemos voltar para o trabalho. Quem é essa? Essa de old lady? Eu não posso me trazer para mudar tudo sobre a casa da mãe. Caramba, mano. Bom, galera. Vamos lá. Não tem mais o que fazer aqui. Vamos para a batalha final. Para a missão da história, né? Provavelmente é o final. Ah, não dá para escolher. Não dá para escolher a Bethany, tadinha. Vamos lá. Isabela. Anders e Varick? Não, Varick não. Espera, eu vou deixar o Varick. Aveline. The Gallows. Simbora. E aí? E aí? E aí? Eu vou procurar a torre, de cima para cima. Você não pode fazer isso. Você não tem direito. Eu tenho todos os direitos. Você está abrindo as Mães de Mães, e eu vou procurar eles antes de infectar essa cidade. Mães de 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 Mães. O que está acontecendo? Bethany. Isso não envolve você, campeão. Eu o liguei aqui. Eu acho que as pessoas precisam saber apenas o que você fez. O que eu fiz é proteger as pessoas dessa cidade, de vez em quando. O que eu fiz é proteger vocês, Mães, da sua cursa e da sua própria estupidez. E eu não vou parar de fazer isso. Eu não vou reduzir nosso guarda. Eu não tento. Caramba, ela quer matar todo mundo. Tem mais Magos de Sangue por aí? Tem alguma verdade para o que ela está dizendo? Essas são apenas as suas últimas acusações, nada mais. E o que se ela não encontrar o que ela está procurando? Quanto mais ela vai para o que ela está procurando? O campeão sabe melhor do que qualquer pessoa que está profundo do círculo. Eu tenho que encontrar a sua. Maluco. Eu não posso dizer que ela foi longe demais, porque ela... A gente descobriu naquela outra vez que tinham muitos Magos, né? Essa briga tem que acabar. Eles não são todos iguais. Eles não são todos iguais. Eu sei. Eu sei. E o meu coração vai fazer isso. Mas nós devemos ser vigilantes. Se você não pode me dizer outra maneira, não me chamar de mim um tyrant. Isso está nos levando de onde. O Grande Cleric Althina vai fazer isso. Você não vai trazer a sua graça para isso. O Grande Cleric não pode te ajudar. Expla-se, mage. Eu não estarei e vejo que todos os Magos como um criminoso. Enquanto aqueles que nos levam, nos atingiram para os seus Jairos Templários. Como é que você fala comigo? O Círculo nos faltou, Orsino. Mesmo você deve ser capaz de ver isso. O tempo vem para atingir. Não pode haver uma medida. Anders, o que você fez? Não pode haver uma volta. O que? Maluco. A igreja. A igreja. Vai ser um pedazão. A gente vai ter uma volta. A igreja. O que? Deve ser um pedazão... Não há ordem? O que? O que? Não. A igreja. A igreja. O que? Não pode haver paz. Você foi o seu mais confiante, o seu mais adorado! O Enders matou... Parabéns, Enders. Agora todo mundo odeia os magos. Que idiota! Caralho! O Grande Cleric foi destruído pela mágica. O Chantri foi destruído. Como o Comandante de Kirkwall, eu invoco o direito de anulmento. Todo mago no Circle vai ser executado, imediatamente! O Circle nem fez isso mesmo! Campeon, você não pode deixar ela nos ajudar a parar essa maldade! E eu pedo que você esteja conosco! Mesmo você deve ver que essa maldade não pode ser tolerada! Por que estamos debatando o direito de anulmento quando o monstro que fez isso está aqui? Eu sinto a você, eu o vou matar! Não pode ser parado agora! Você tem que escolher! Cara... O Enders fez uma merda muito grande! Esse foi o seu plano? O Senhor... O Senhor? O Senhor? O Senhor? A Hã? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? Se você não conheces o que eu estava fazendo, você se senta que me estivesse se para o que eu me detive. Eu não consigo tomar essa chance. O Circle é uma injusta. em muitos lugares além de Kirkwall o mundo precisa ver Elthina não é o círculo ela era uma boa mulher e você a matou você ful você nos desculpa caralho mano o Anders é um imbecil cara isso piorou tudo cara eles vão matar a minha irmã a Bethany eles vão matar a Mary eles vão matar todos os magos os templários o Anders é o único culpado disso e se eu não escolher nenhum lado eu não quero ficar envolvido nisso você já está envolvido você é o campeão de Kirkwall faça sua responsabilidade ou caça com esses magos é a sua escolha cara eu vou ter que ficar do lado dos magos não cara o Anders que merda cara como é que pode cara que filha da puta é o Anders cara eu vou ficar do lado dos magos eles senão eles vão matar a minha irmã a Bethany eu não vou deixar ela matar todos vocês mas o que de Anders? eu sabia que eu poderia contar com você Hawke se você fizer isso eu não sei se eu posso seguir os magos aqui se eles puderam não deixe-os você certeza disso? mesmo você não vai ganhar essa luta eu sei que nós podemos fazer isso eu acredito em você Hawke eu já fiz minha escolha eu já fiz minha escolha eu já fiz minha escolha mano O Ferris ficou contra a gente. O Ferris... O Ferris tá contra a gente, mano. Que merda! Caralho, velho. Foi o Justice que fez isso? Você podia ter confiado em mim, viado. Eu queria te dizer, mas o que você me pariu? Ou, pior, o que você queria me ajudar? Eu não podia deixar você fazer isso. O mundo precisa ver isso. Então todos podemos parar de pretendendo que o círculo é uma solução. E se eu pagar por isso com a minha vida, então eu pagar. Talvez então a justiça seja livre. Maluco! O que os outros pensam? Opinions. Se eu estivesse naquela chantra hoje, você estaria me arrastando? Você sabe o que deve ser feito. Plano. Bem, eu pensei assim. A crença não é uma desculpa. A sinceridade não justifica isso. Ele deve vir conosco. Faça o que ele pode para colocar as coisas certo. Eu acho que estou cansado de magos e templários. O que você faz, faça isso. Maluco, cara. Eu não posso deixar o Enders voltar para o grupo depois do que ele fez. Ele é muito perigoso, cara. Deixar ele ir embora também não é uma boa decisão. Eu vou matar ele, velho. Morre, Enders. Ah, cara, eu não queria, velho. Você vai ter que morrer, Enders. Alguém tem que pagar pelo que aconteceu. Ah, cara, ele vai virar mártir agora. E aí, velho. E aí, velho. Eu vou estar aqui. Eu vou ter que morrer. Eu vou ter que morrer. E aí, velho. Que merda. Que merda. Que merda. Caramba, cara. O Fenris. A Bethany não tá no grupo. Não, velho. Que merda. Vamos lá. Sacanagem, cara. Por que que ele fez isso, Enders, cara? Que estúpido, cara. Essa foi a decisão mais estúpida que alguém pode tomar. O que que faz um negócio desse? Destrói a cidade. O primeiro Enchanter foi para o galo. Nós devemos o encontrar. Vamos lá. Eu queria recuperar o Fenris, né? O Fenris foi o único que nos abandonou. O Fenris vazou. Ele simplesmente saiu do grupo. Ele tá com os Templários lá. Acredito que dê pra convencer ele no diálogo, né? Não é possível perder o Fenris. Não é possível que a gente perdeu um personagem, hein? Deixa eu falar um negócio rapidão. Aí. Só pra saber se o OBS tá gravando que... Eu tenho um trauma. Eu tenho um trauma. Deixe-me alone. Eu nunca pedi por algum disso. A lei é clara, mage. Nós não podemos tomar o risco. Deixe-me longe de mim. Eu te perdoe. Agora. Bode-a. Bude-a. Agora. O que você vai matar? Eles estão matando todos os magos da cidade. Isso não... Isso não é justo, cara. Seria me correu. Não, não, não. Isso não é justo, mano. Por isso que eu não consegui ficar do lado dos templários É o Hulk que tá morrendo? Que porra é essa, mano? Fogo Em área Maluco, que demora pra morrer Matamos todo mundo, acabou Opa, tem inimigo aqui também Droga Por que que os caras tão bugados? Personagem, ele fica bugado atrás da parede Quando o combate começa, ele não vai pra cima Eu acho que se a gente tivesse Tego o nível máximo de amizade com o Fenris Ele nunca teria Nos abandonado Tempestade de raio Bota geral pra dormir aqui Dá pesadelo nos caras Dona em área Acho que dá pra matar aquela Desire Demon Morreu Maluco, nosso dano em área é muito insano Por causa da Meryl Blood Magic é muito forte Cara, o Enders é o único Companion do jogo Que a gente tem a escolha de matá-lo Isso me deixou meio Meio puto agora Eu não gosto de fazer essas escolhas não E ficar matando o Companion E ficar matando o Companion O Rock tá lutando sozinho Sai daqui, maluco Olha o Templário lá Deixa eu dar um debuff aqui Silencia Silencia Pera, o que tá acontecendo aqui? Não morre os inimigos Vai tomar Morreu Cê tá doido, cara Os Templários são bem São bem tanque, né Os caras demoram um tempão pra morrer E olha que a gente tá bem forte A gente tá com Todos os itens Bons aqui Vamos lá O Varick O Varick É a única história que eu nunca posso contar Você não pode dizer isso Agora eu quero saber ainda mais Essa foi a ideia, Daisy Vambora Chega de diálogo Hum, cheia de gente morta, cara Agora imagina Tipo Se tivesse misturado A Revolução Kunari, né A rebelião deles Com o que tá acontecendo aqui Ih, uma Bloodmaid Ferrou Estuna Silencia Meu Deus Tem um demônio Caralho Tem um Pride Demon Tem um demônio ali do outro lado Avelino foi pego pelo debuff O Rock também Porque ele é um idiota Peraí Vamos deixar a Avelino lá no meio Tancando Tacar isso aqui lá no bicho Olha lá O grandão caindo Maldito Tomei um debuff aqui Doido Não tem muito o que fazer aqui Dá pra petrificar ela Acho que eu vou tacar só um debuff Morreu Filha da mãe Verick vai morrer Aveline Aveline Pelo amor de Deus Tanca aqueles caras ali Mano Estuna os demônios Sumou no cachorro Dispela Dispela A Mary vai morrer Tadinha Beleza Consegui me curar Demo medo no pride demon Ele tá morrendo Caramba Acho que acabou aqui né Cara que batalha fodida Eu tomei um debuff E eu não pude me mexer Eu simplesmente fiquei ali Com a Aveline parada ali E a Aveline não conseguiu Tauntar os bichos O que que esse pride demon Dropou Por que que do nada Apareceu um pride demon Eu pensei que precisasse De um ritual muito grande Pra aparecer um demônio desse Pelo menos Na história do jogo É assim né Um mago não pode Simplesmente sumonar Um pride demon Ele precisa Ele precisa de fato Eu nem vou ler Esse negócio do enigma De perdão Tô nem aí Já tá no final mesmo O mago ele precisa De fato É Ter controle Pra poder receber Um demônio Dessa magnitude né Vambora 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 Abertani 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 O Ferris O Ferris está com eles Abertani 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 Abertan Abertani O Ferris Você está comigo? Maluco? É isso? Espera aí. Ela vai dar um tempo para a gente se preparar. Cara, que mulher louca, doida. Olha o Alain está aqui. Está todo mundo aqui. Bethany. Com o Carver, eu nunca tive a chance de dizer adeus. Eu não deixo isso acontecer agora. Broto, se não nós não voltamos disso, nunca me perguntei que eu te amo. Todos esses anos, eu tento entender o que a Andraste viu. Por que ela tinha que nos segurar. Mas meus poderes vêm do maker. E eu só não acredito que isso é o seu will. Está certo. Eu duvido que a Andraste defenderia tal coisa. Você tem arrependimentos, irmãzinha. Estar no Círculo deve ter sido difícil. Você nunca pensou que você venha na Expedição? Se eu tivesse, quem sabe onde eu estaria agora. Eu sempre pensava que era difícil crescer fora do Círculo. Sempre na corrida. Eu nunca percebi o quão free eu estava. Talvez isso me levou a ser fechado nos galhos para entender o meu lugar neste mundo. Para ver a necessidade de liberar meus amigos. O que você faria diferente? Eu te amo também, irmãzinha. Eu não podia perguntar por uma melhor irmã. Que o maker te abençoe e mantenha, irmão. Eu desejo que a mãe tenha vivido muito tempo para ver isso. Eu espero que ela tenha encontrado paz. Caramba, mano. Os magos estão fur... Cara, esse era o Círculo dos Magos de Kirkwall. É só pedra, tá ligado? É muito frio, né? Aveline. Que bom que você está aqui. Caramba, a Aveline é muito foda, cara. A Aveline é a melhor companheira que tem, doido. Vamos falar com o Fenris e descobrir por que ele largou a gente. Não temos escolha. Caramba, ele está do nosso lado de verdade, o Fenris, cara. Ah, Sebastian. Deixa eu vir aqui no baú. O Sebastian perdeu a... Oh, o Emílio, aquele retardado lá, aquele idiota. Não sei como eu vou ajudar. Você não é um muito bom mago. É, mas ele está com a gente. Isso é o que importa. Sebastian, você perdeu a... A... A freira lá que ele gostava, né? Tadinho dele. Minhas simpatias por Eutina. Eu gostava dela. Eu me desculpe sobre o Grande Cleric. Mas há muito mais mais à stake. Ela foi uma mãe para mim. Para todos os irmãos e irmãos do Chantry. Ele nunca levou um momento para conseguir conhecê-la. Mas não todos os mage são Anders. Nós estamos aqui para ajudar aqueles que têm desculpado em nossas mãos. Eu não sei se nós podemos ganhar isso, Hauk. Ou se nós pudermos. Mas eu não vou voltar de você agora. Você foi um bom amigo. Caramba, o Sebastião é um bom amigo, cara. Caraca. Eu estou nervoso, Hauk. Eu sei que nós temos que fazer isso. Mas eu não quero perder pessoas. Mas que caminho para ir. Um sacrifício heróico para o bom de Kirkwall? Há melhores endimentos, você sabe. Você me conhece, Hauk. Eu não sou um de longas adeus. Eu não sou certeza se nós deveríamos fazer isso. Tô feliz que você tá aqui, anão. Tô feliz que você tá aqui, anão. Parece um pesadelo mesmo. Eu não acredito que você tenha chegado a isso. Você vai nos passar por isso. Você sempre faz. Hauk. Antes de irmos... Eu... Tem sido uma honra. Meryl, o que seja que aconteça, eu estou orgulhoso de ter conhecido você. A cartinha da Meryl, ela é a única que só se preocupava com as coisas dela e ela só se fudeu na história, né? Ela só perdeu entes queridos, Isabela. Não vai me perder. Ah lá, beijinho. Romantic. Bom. Vamos lá. Não tem esperança nenhuma. Estamos prontos. Maluco. Esse buraco aqui é o Enders, né? Eu vou tá levando o Fenris, Isabela. Ah... Acho que eu não vou levar a Isabela não, mano. Acho que eu vou levar o Varric. E eu vou levar a Bethany. Fenris, Bethany e Varric, que é o nosso parceirão, né? Vamos lá. Eu quero ajudar também, mesmo se eu não lutar contra o seu lado. Meryl, atacar de distância. Stay out of the fight as muito as você puder. Eu vou. Aveline, charge in whenever você vê um opening. Muito bem. Isabela, eu quero que você lutar contra o seu lado. Keep elas confusas. Parece que divertido. Sebastião, eu preciso você de um lugar com uma boa vantage vantage. Cover-nos enquanto vamos em. Caraca, doido. Não, não, não. Os magos não sabem lutar, galera Vamos lá, porradaria Vou jogar com a Bethany Tempestade de fogo Espera aí, o que tem aqui? Olha isso Era só um itemzinho fraco Manuco? Você tem que se acalmar, doido Quentin Caramba, ele é um blood magic Isso é claro Ele virou Maluco, ele virou um harvester Ele virou aquele golem Da DLC Golems of Angahack Caralho Tem um templário ali, impressionante Tá morto Ele já vai morrer, o Orsino Morreu Ele virou Vai morrer agora Ele vai morrer agora, doido Cadê? Pra onde é que ele foi? Ele entrou pra dentro do cadáver Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Vou silenciar ele Vou silenciar ele Mata ele Caramba Não Como ele pode fazer isso? Tadinha da mãe Tadinha da Bethany, cara A Bethany chorou no final A Bethany não A Bethany não Não aceitou que o Mestre dela fez isso Tadinha, cara É Ele acabou virando um Blood Mage No final Não teve como O cara não aguentou O maluco quebrou ali E fez merda, né? O que que eu posso fazer? Eu vou pegar Aumento de dano com isso aqui O Fenris tá com a gente, né? Todo mundo Todo mundo pôr de nível, cara Colocar um ponto em todo mundo aqui Não sei se eu pego Second Wind Second Wind Vou pegar Shattering Blow Destreza, vai Esses talentos aqui são tão... Eu vou pegar isso aqui, vai Ele dropou um cajado, deixa eu ver Staff of Violation Não, o dela é melhor E esse anel? Orsino Signet Ring Acho que esse aqui é melhor Caramba, doido Simbora Vamos lá pra batalha final, doido Ele podia ter ajudado a gente, o Orsino Mas ele preferiu fazer essa merda Agora a gente tá sozinho na batalha final, né? A Meredith vai acabar com a gente Tamo fodido Hum, cheio de demônio Um... Hum! O que é isso? O que é isso? Os exemplários também não ajudam, porque é como se a Meredith estivesse buscando uma desculpa... Sandow? É como se a Meredith estivesse buscando uma desculpa pra matar todo mundo, né? O que é que ele tá fazendo aqui? O que é que o Sandow tá fazendo aqui, doido? O que é isso? Caramba! Do nada o cara tava aqui... Enchantment... Não vou encantar nada não, mano... Cara, que loucura, velho... É onde ele tá? Ele matou os bichos tudo? A gente nunca sabe o que o Sandow é, né? Ele... No primeiro jogo, ele faz uma coisa similar... Mano... Morre... Pronto, acabou... Então como é que eu pego essa merda? Peraí... Tá, é pelo canto... Por onde que vai? Como assim, cara? Por onde que vai aqui? Nossa, peraí... Que estranho, cara... Peraí, mano... Tem... Não... Tem um caminho certo aqui, não é possível... Posso templar aqui? Tchau, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Templário. Vamos lá. Ah, consegui. O problema era o Varric, né? Como o Varric, ele é um... Ele é da classe rogue, né? Ele acaba ficando preso. Ele ficou preso lá. Não tem como tirar o Varric não, já era. Não tem como tirar o Varric, né? O Varric tá preso lá no fogo até agora. Não tem o que fazer. Olha isso, cara. Não dá. O Varric não vai sair daqui. O Varric bugou. O Varric bugou. Vamos continuar explorando aqui porque o Varric ficou bugado lá. Ah, saiu. Saiu aqui. Nossa, cara. Que bugado que é esse... Que bugado que é esse negócio. O assassino rogue, ele desvia automaticamente da armadilha, né? Então... Basicamente, ele fica bugado. Sério que você tá aqui fora? Boa, morreu. Boa, morreu. Cacete, doido. Os magos no desespero encheram de demônio. Olha lá. Cinto dos Templários, mas eu não vou usar. Dream Catcher, não vou usar. Mark of the Fallen, também não vou usar. A gente tá no final do jogo. Eu tô catando os itens só por catar mesmo. Que item é esse aqui? Isso é peitoral de mago, cara. Nada disso aqui é bom. Ei! Da porra! Vou bater ali. Silencia. Aquele ali tá morrendo. Morreu. É muito demônio. Não! Arra! Arra! É muito, né? O que é isso? É muito bom! É muito bom! É muito bom! Meu amigo Que desgraça, cara Kirkwall já era, mano Kirkwall já era, maluco Acho que agora não tem mais nada pra fazer aqui dentro É a batalha final Eu catei o escudo, parece ser muito bom Mas é pra Aveline, né A Aveline não tá com a gente Vamos lá Você é um monstro Vou falar pra ela, né Se bem que do nosso lado não é muito legal, né Você vai pagar por o que você fez aqui Eu vou ser recompensado por o que eu fiz aqui, em este mundo e no próximo Eu não fiz nada, mas performar meu papel O que acontece com você agora é o seu próprio Você não é um mage, mas em suportar eles, você escolheu a compartilhar o seu fete O que é que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Cara, isso não vai te ajudar, Meredith Isso não vai te ajudar, Meredith Não vai te ajudar, eu vou te ajudar, você vai te ajudar, você vai te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, vocês? Just like all the others. She's lost it. Just like Bartrand. O Lyriun deixou ela maluca. Então tá explicado. Maluco, o Cullen toca a gente. Silencia, porrada. Aveline! Tá todo mundo aqui junto. Aveline veio junto. Aveline! Mika, your servant begs you for the strength to defeat this evil. M codes. M Caraca! Como é que luto agora? Errou! A Isabela tá aqui também! Isabela, Aveline... Quem mais tá aqui? Cadê os outros personagens? Olha que maravilha, galera! Quando você faz tudo... Os bonecos ficam muito fortes... Sai! Não machuca a Bethany, não! Ah lá, Sebastian! Let's go! Os aliados estão vindo! Mais estátuas Olha isso As estátuas vão acordando Ela não está perdendo vida Agora ela está perdendo vida Vou tocar fogo ali Estão batendo a Meredith Zevran Não acredito Eu não acredito Olha quem está aqui, maluco Olha o Zevran Caramba, está cheio Achei de robô, cara Achei de Megazord Achei de robô, cara 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 Caramba, cara Achei de robô, cara Meca, cara Achei de robô, cara Achei de robô, cara Achei de robô, cara Acabou Acabou Isabela Onde 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 I wish I could help you just tell me one thing then is the champion dead go I doubt that then you are free to go Varick may the maker watch over you during the dark times ahead of us same to you Zeeker same to you so did you gone just like the warden Leliana there is no coincidence so do we proceed with the original plan or keep looking it is in the maker's hands now we put our faith in him well this was the final of Dragon Age 2 galera for 45 episodes I liked it's been a lot to have played this game and I see you in Dragon Age Inquisition I hope you enjoyed it comment then what you think of the final I prefer to be the side of the Magus in the final because of Bethany and because I think the only one that should be responsible for the Anders I don't think that the city should be culpado pelo que aconteceu né bom obrigado aí galera fui